Olá pessoal, bem-vindos à TVSC aqui em São Caetano. Você está entrando no programa Enigmas, um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Kátia H. Eu estou ótima, principalmente com os assuntos que nós iremos abordar e a nossa convidada. Com certeza. Estamos aqui com Maria C. Pereda, ela é escritora, é PHD em farmacologia e vai abordar um tema muito interessante, né Kátia? O tema de hoje é consciência de massa versus consciência individual. Bem interessante, né? Tudo bem, Maria? Tudo certo, Cris. Bem-vindo ao programa Enigmas. Olá, Maria. Gratidão. Obrigada. Eu que agradeço estar aqui. É um prazer. É um renome sempre estar contigo. É sempre uma diversão também. É gostoso a gente falar de coisas que acrescentam na vida das pessoas e na nossa própria, né Maria? Com certeza. Maria, o que é consciência de massa? Explica para o nosso público. Consciência de massa tem a ver com um padrão de credos e, digamos assim, acordos que as pessoas fazem. Então, os grupos vão acordando temas, assuntos que são jogados. Às vezes, uma pessoa levanta o tema. No começo, é considerado assim como algo que não é possível, que às vezes as pessoas se rebelam contra. No final, acaba sendo aceito e depois vira uma verdade, mesmo podendo até ser uma mentira. Ele vira uma consciência de massa. E aí as pessoas, no grande público, no seu grande volume, acabam transformando isso e vendo isso tão real que elas acabam manifestando aquela realidade. Acabam trabalhando em cima dela. Então, dentro do que a gente considera a nossa percepção de realidade, o mundo no qual nós estamos vivendo, que nós chamamos ele de universo holográfico, o mundo projetado, que a gente já vai discutir um pouquinho, de uma maneira fácil, porque elas me disseram que eu tenho que falar fácil hoje. Então, nós vamos falar de maneira que vocês possam compreender. Nesse universo projetado de consciência, então, criam-se padrões de consciência onde a mente terrena, a mente do homem que aceita aquilo como verdade, como realidade, acorda com ela, é feito um acordo e ela se manifesta no mundo, cada vez mais presente. E ninguém mais lembra que isso foi feito baseado em acordos que surgiram, impostos às vezes por centros religiosos, impostos às vezes por credos científicos, porque ciência nem sempre é comprovada. A ciência que se aceita, às vezes, e muitas das vezes, é apenas um credo científico, é um padrão, é uma probabilidade, é uma coisa que se aceita como a questão darwiniana, da evolução das espécies, é mais credo que prova, né? Existe apenas a hipótese e algumas evidências. Não existe, na verdade, a prova, mas a questão darwiniana, da evolução das espécies do homem vindo dos hominídeos, que a gente chama de macaco, virou uma consciência de massa. Todo mundo aceita, poucos discutem, né? Então, esse é um exemplo. É verdade. Maria, você acredita que nós estamos neste estado adormecido, que nem a série dos filmes lá, Matrix? É, essa é uma boa ideia, é um exemplo, né? Tivemos algumas imagens do filme Matrix que eu trouxe, só para trazer à mente das pessoas, que isso é tão abordado, né? Sim. Em filmes, tem vários, mas o Matrix, o Matrix, como é em inglês... Nós temos já isso, a sua imagem. Isso, aí está quando, digamos, o Morpheus fala com o Neil que a realidade não existe. E o Neil diz assim, mas como, essa cadeira é tão real? É tão real, como ela não existe? Isso já é uma discussão dentro da física teórica. A física teórica aceita que o universo material, que a gente chama de universo material, não é um universo físico, né? Portanto, ele é um universo criado na nossa consciência. Portanto, nós estamos num estado projetado, num estado de consciência dentro de uma mente. Não é uma consciência superior, é uma consciência projetada dentro de um universo holográfico, onde nós acreditamos que existe porque nós temos os nossos órgãos sensoriais. Nós temos o tato, nós temos a visão, o olfato, a audição. Então, esses órgãos sensoriais nos confirmam, nos mandam um feedback de informações que o cérebro processa e diz, é real? É real porque eu percebo? Mas se eu não percebo, não é real. Então, aquilo que eu não posso aplicar nos meus órgãos sensoriais, eu não vou perceber. Se eu não percebo, não existe? Opa, peraí, eu tenho cinco órgãos sensoriais. Nós já tivemos, no passado da história, mais órgãos sensoriais ativados. Vocês já devem ter ouvido falar da sexta visão, né? Que é a percepção extra sensorial. E quem disse que só tem isso? Existem outras percepções que nós não temos porque nós fomos enquadrados numa programação de um universo que segue em leis. E essas leis, essas regras fazem com que a nossa percepção seja limitada. Então, nós estamos adormecidos em um estado adormecido, onde, na verdade, nós achamos que estamos vivendo, mas tudo que nós estamos vivendo é um sonho. Pergunta de novo, a sua pergunta, só para... qual que era mesmo o tema? Na verdade, se nós estamos vivendo, né? Se nós estamos nesse estado adormecido, como diz o próprio filme, né? Porque eles diziam isso, né? Exato. Então, exatamente dentro do que eu estava falando é o que acontece. Nós estamos adormecidos porque nós estamos apenas limitados por órgãos sensoriais. Então, nós estamos vivendo um sonho de estar despertos. Sim. Mas, de fato, quando nós dormimos, nós despertamos para um outro sonho. Porque nós passamos de sonho a sonho. Porque o homem só tem uma realidade. Nós somos seres espirituais tendo uma aventura humana. Essa aventura humana é uma aventura projetada por percepções que são capturadas e transmitidas pelos órgãos sensoriais. Portanto, tudo que está nos acontecendo é real, porque eu percebo. Mas é um estado adormecido. Mas eu, quando eu desperto do sonho de estar desperto, eu me dou conta, né? Que nós estamos apenas sonhando. É um videogame. É um videogame. Nós estamos numa realidade virtual. Jogando um jogo. Então, Mariana, mais ou menos assim. A vida, então, devaneio de uma alma adormecida no cosmos? E a morte seria o despertar na eternidade. É mais ou menos isso. Exato. Ali, esse é uma frase. Esse é um poema seu? Não. Eu acho que são coisas que vêm na minha cabeça porque eu sou uma pessoa muito questionadora. Sim. Porque parece que nós estamos num devaneio dentro da vida, né? Mas eu tenho uma pergunta para falar dentro desse tema. Perdão, só para não interromper, mas interrompendo. É muito importante o que você falou. É que a morte não existe. É uma ficção. É uma ficção. O que existe é o término da participação naquele jogo, naquela projeção que nós temos imediata e que nós acreditamos na personificação de um personagem naquele jogo virtual. Tudo isso aqui é um grande cenário. Isso. Se você é um ser espiritual, você não tem morte, você tem novos jogos. É verdade. Você tem novas projeções. Outra fase. Isso. É como se fossem fases. Exato. É uma outra fase de um jogo. Exato. Mas eu tenho uma coisa para te perguntar. Diga. Então, vivemos em uma matrix. Existem cientistas, especificamente os físicos, que dizem que não existe o livre-arbítrio. Isso. Ou melhor, já que ele não existe, acho bom você esclarecer bem isso, porque as pessoas acreditam nesse livre-arbítrio. É todo mundo fala disso. Eu não acredito em livre-arbítrio, eu particularmente. Esse é um tema belíssimo e nós precisaríamos de muito tempo para discuti-lo, né? Então, eu vou tentar resumir de uma maneira que seja fácil de entender. Dentro da programação, né? Não é que tem máquinas, igual no filme Matrix, né? Máquinas que criaram, não é nada disso. É projeção de consciência que vai se dividindo. Então, o nosso eu superior vai projetando consciências e para cada consciência ele cria um universo. Então, dentro desse universo existem regras, existem leis, né? Existem fórmulas matemáticas que são utilizadas para criar aquela projeção. Então, aonde não está o livre-arbítrio? Na projeção, no programa não tem livre-arbítrio. Mas você, ser de consciência, está lá adormecido, você está praticamente sem livre-arbítrio porque você está seguindo na consciência de massa que está inserida ali no programa, criando realidades de massa que te deixam praticamente sem livre-arbítrio. Quando você tem livre-arbítrio, quando você passa a ser você mesmo e começa a despertar e dar-se conta que você está nesse programa e você não é o programa. E quando você não é o programa, o que aconteceu com o Neil em Matrix, né? Em Matrix, quando ele se dá conta de que ele não é o programa, ele passa, então, a dominar o programa. Ele tem condição de ser até o programador. É aí que surge o livre-arbítrio. Por isso que eu trouxe um filmezinho de um dos maiores físicos teóricos que existe da atualidade, um dos grandes gênios da atualidade, que é o Brian Greene. E o Brian Greene tem um filmezinho curtíssimo. Nós vamos passar nesse bloco? Menos de dois minutos, né? Eles vão passar. Onde o Brian Greene diz que para a ciência, matematicamente, para os físicos e matemáticos, livre-arbítrio não existe. E livre-escolha, pode? Livre-escolha vai ter nós a uma entrada. Aliás, a gente pode mudar por isso, né? Aliás, não somos, não escolhemos, né? Espera para depois do filme colocar essa frasezinha que ficou ótima e eu engato nela. Vamos colocar o filmezinho. Então vamos ver o filme. Então vamos lá. Quando nós olhamos os físicos, e tentamos encontrar free will, nós não vemos isso. Quando nós olhamos os físicos, nós vemos os que são deterministas. Os que, se você especificar como as coisas estão agora, os que não nos indivíduos dizem como você vai evoluir para o futuro. Em a Newtonian picture, nós poderíamos definitivamente dizer onde você vai estar e o que você vai estar fazendo, usando os leis de Newton. Quantos mecanismos mudaram e mudaram isso um pouco, em que o melhor que podemos fazer é predictir a probabilidade que você ou um elétron vai estar fazendo uma coisa ou outra, mas os leis têm não abençoado para o free will para o que as coisas evoluíram. Então, como nós podemos ver, based on our understanding today, free will is a very useful feature to buy into, but it's probably a loser. Fantástico esse vídeozinho. Quando eu vi esse vídeo do Brian Greene, eu saltei, quase que eu fui parar no teto. Eu quase fiz igual ao meu gato, porque ele fecha uma série de coisas. Uma delas é, a física matemática, ela não consegue ler a mente de Deus, porque a mente de Deus está além do universo físico. Sim, sem dúvida. Então, onde está o free will que ele fala, o livre-arbítrio? Na escolha. E quem é que está escolhendo? Conscientemente, é a tua ligação divina. Inconscientemente, é a programação de massa, é a programação na matrix. No matrix, matrix. Então, a escolha consciente te leva a ser a mente divina. Portanto, o livre-arbítrio atua com certeza. Quando você está inconsciente, você é levado igual as ovelhas, uma salta, uma pedra imaginária, o resto das ovelhas saem pulando, você fala, mas elas estão pulando o quê? Não tem nada para elas pularem. As neis se perguntam, elas continuam pulando. Elas apenas seguem, né? São como mariposas, não seguindo. Pula uma pedra, um objeto imaginário, e ninguém se pergunta. Então, quando fala assim, que nós somos cordeiros e ovelhas, eu fico pensando na consciência de massa. Consciência de massa. É fato. É fato. Consciência de massa é o que nós somos na manipulação. Quando você vê, a Catice é bem para você, o Brian Green falando, melhorou na física quântica, quando se percebeu a probabilidade. A probabilidade. A probabilidade é o que você lê nas suas cartas. Sim. A probabilidade é o que você faz quando você tem uma intuição sobre alguém, um estado mediúnico, você recebe uma probabilidade que aquela pessoa possa ter isto ou aquilo. Perfeito. E pode, pela probabilidade mais intensa, se manifestar ou não. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. Perfeito. Bem, você aí está gostando, né? Bom, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já já com esse assunto interessantíssimo com a Maria C. Pereda. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Tchau. 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 Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida. É isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. E aguarde, vem aí, vivendo plenamente, o programa do CVV na TV. TVSC, a TV de São Caetano. Voltamos ao programa Enigmas e você está gostando, não é? Bem, você já está participando aqui porque você acessou o www.webtv.com.br, mandou sua pergunta? A Maria vai responder já já. E aqui você também pode assistir pelo canal 3 da NET. Então, muito bom. Maria, para a gente fechar um pouquinho. Como acordar do sonho de estar desperto? É interessante essa, né? Sendo você. Eu pergunto para as pessoas, você sabe quem você é? E é o que mais trava. Nunca ouvi coisa mais básica e a pessoa... As pessoas não sabem quem são. Quem é você? Para quem eu estou falando agora. Você sabe quem é você? Você vai dizer, ah, eu sou fulano de tal, meu nome, meu trabalho. Não, 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 não. Quem é você? Então, para você acordar do teu estado adormecido aí, desse estado que você acha que você está desperto, mas na verdade você está adormecido dentro de um programa, você está sonhando um sonho de estar desperto, você tem que primeiro descobrir e acessar quem é você. Você não é um nome, um RG, um CPF, você não é uma profissão. Você é alguém que veio para jogar um jogo. Você veio com um destino, você veio com um tema. Esse tema, você pode brincar com ele. Então, quem é você? Quanto mais você conseguir ser você e você conseguir entender quem é você, mais você vai acordar realmente no sonho de estar desperto e vai se integrando com a consciência divina. Porque essa consciência superior, ela pode ser conectada quando você se dá conta de quem você é. Mas nós temos aí uma pergunta da Edna, do bairro Santa Maria, Katia Gaia. Ela quer saber, né, se a consciência pode ser treinada. Boa, interessante a pergunta. Vamos lá, a consciência deve ser alcançada. O que você está querendo dizer é se a mente pode ser treinada. A mente está no programa. A consciência é o que está fora do programa. A consciência é quem cria o programa. A mente é quem percebe o programa. O cérebro é quem processa o programa. Então, o cérebro é um processador. A mente é o que percebe e diz é real. E a consciência é quem cria toda essa história. Então, o que você consegue treinar com estímulo e resposta, a parte que você chama de porção animal, né, que tem o cérebro e percebe uma realidade, você treina a sua mente. Você treina as suas percepções. Através delas, você vai expandindo o seu nível de percepção e você pode, então, dar-se conta que você é, na verdade, uma consciência e que você está na consciência. E esta consciência projeta uma percepção. Ela projeta essa persona que você acha que você é. Então, o que você treina é a mente. Ok? Olha, tem outra pergunta aqui do Bruno Noronha, de São José dos Campos. Ele pergunta se existe um duelo entre o consciente e o inconsciente quando se existe essa manipulação em massa. Oh, são duas coisas, né? O consciente e o inconsciente já é o teu duelo principal. Se você conseguir unificar o teu inconsciente com o consciente, em vez de brigar com ele, agregá-lo, integrá-lo, estar consciente de que você tem toda uma série de manifestações que fazem parte do programa, aquilo que se chama de ego, né? E de efeitos colaterais do ego, que fica gravado na mente consciente. Quando você se conhece como um todo e se harmoniza, para de brigar, começa a se aceitar, para de julgar, você se torna mais consciente e aí você não tem mais problemas, né? De ser, para ser manipulado. Por que você não vai ser mais manipulado pelos outros? Porque você mesmo não se manipula mais. As suas outras porções de você mesmo não estão mais te manipulando. Você está integrado. E quando você está integrado aqui, você se integra ao resto. E aí você cria a sua outra versão. Você cria a sua versão de realidade. Você é o criador. Você passa a criar o mundo da forma como você quer ver. Porque é sempre de dentro para fora. O mundo que você vê é uma projeção do seu interno. Harmonize-se internamente. Conheça-te a ti mesmo para depois entender que o externo é uma conexão por projeção. Nossa, muito legal, né? É bom, autoconhecimento é tudo, né? E toda forma de manipulação ela é negativa, né? Pelo que nós sabemos. Mas tem a Helena de São Bernardo aí ela quer saber o seguinte os sonhos são do inconsciente ou do consciente? Aham, os sonhos são uma mistura de coisas. Os sonhos, a maior parte deles são criação da mente que percebe. Da mente, ok? E parte recebe os inputs de inspirações da consciência. Então, quanto mais harmonizado você tiver nesse processo de mente que percebe essa mente vai estar criando sonhos novas bolhas onde você, no sonho está achando que está desperto às vezes. Quantas vezes eu acordo no meu sonho e noto que estou sonhando? Eu falo, nossa, eu estou sonhando que sonho é legal. Vocês já tiveram esse tipo de coisa? Eu acordo no meu sonho e disse eu estou sonhando que isso é legal. Ui, não gostei daquilo, eu posso mudar. Você tem condição de transformar o seu sonho. Você tem condição de alterar a realidade quando você desperta dentro do seu sonho. Então, essa questão de você estar integrado na sua mente, na sua consciência como um todo, o mais importante que você tem a fazer aqui é estar sempre em harmonia e estar consciente de todas as suas partes. Quanto mais você aceitar todas essas partes mais você vai estar recebendo inputs da mente superior e os seus sonhos passarão a ser mais informações cada vez mais informações. Maria, o que é consciência? Você pode falar pra gente qual é a diferença entre mente, consciência e cérebro? É, então. Porque todo mundo fala quase que a mesma coisa mas não tem a mesma coisa. Até falei rapidamente eu vou falar isso melhor então. Isso. Vamos lá. Alguém criou, né? O pessoal fala assim Ah, o criador o criador tem o nome tem vários nomes nas religiões, na mitologia os semideuses, os deuses os semideuses, o criador dos deuses tudo isso é uma ideia de criador quem cria quem cria é uma consciência e essa consciência tem níveis de consciência isso é infinito, né? O Uno, aquele que todo sabe o todo que tudo sabe e é ele é na verdade algo infinito por isso que é Alpha e Omega ele não tem fim ele é o todo, mas ele também não tem fim então esses níveis de consciência criam padrões de consciência e cada um desses padrões são atemporais eles não estão no mundo do tempo eles criam padrões em níveis de densidades onde o tempo existe e vai criando novas percepções de realidade me falta a pergunta perdão que eu perdi a diferença entre mente consciência e cérebro aí essa mente que ela é criada então a consciência ela cria a mente ela cria um padrão de realidade ela cria a mente a mente então cria um universo dela então esse universo que a mente está criando tem um ser que personifica e esse ser tem um cérebro que processa essa realidade então o cérebro é o processador a mente é o perceptor aquele que percebe perceptor em inglês aquele que percebe a realidade ele está criando a bolha ele percebe porque ele recebe os inputs o cérebro processa ele devolve a percepção e a percepção manifesta a realidade e o tempo todo quem está acima disso é a consciência que está projetando esses padrões para jogar jogos variados nós somos manipulados quem são os manipuladores e quem nos manipula quem são os manipuladores e quem nos manipula porque todo mundo fala se são manipulados tem alguma coisa de governo culto como é que funciona precisa de muito tempo para responder isso adequadamente então é assim como eu falei tem níveis de consciência existem níveis de realidade existem véus e véus então existem os véus de quem mais básico quem nos domina quem nos manipula o próprio homem no nível mais básico é o próprio homem então a tua família te manipula o teu vizinho quer manipular a vaga do carro o tempo todo a manipulação é uma realidade do próprio homem aí se você vai expandindo o véu você tem governos oficiais e governos não oficiais que manipulam você tem a religião que manipula então nós somos manipulados porque nós estamos dando o nosso acordo então quando as pessoas concordam elas fazem um acordo porque elas acreditam que aquilo é uma situação que não tem saída ou simplesmente elas acham que está certo elas concordam e entram na manipulação mas cada vez que um desperta ele começa a dizer que não é aquilo ele começa a manifestar que não é aquilo ele começa a fazer a bolha se transformar então a consciência de massa ela passa por vários estágios né queira ou não cada vez que um desperta e cria uma nova versão e diz que não é aquilo ele está criando uma consciência de massa também tá interessante mas realmente você sai de uma consciência de massa para outra é difícil falar isso nós estamos em uma maneira tão rápida nós temos uma pergunta que não quer calar pois é abdução é uma realidade de massa ou individual? as duas coisas né então de novo tem vários níveis e vários véus para a questão da abdução então a abdução é uma realidade acordada em outra realidade então ela se manifesta nessa nós percebemos nessa mas ela ela ocorre porque existem outros véus e quais são outros véus? a consciência que tem vários níveis necessita experimentar e experienciar novas possibilidades para isso ela necessita matéria diferenciada novas matérias vamos entender novas matérias como novos corpos para que novas ligações de frequências novos padrões vibracionais possam ser experimentados portanto existem seres que atuam como construtores desse padrão físico né gosto de falar no mundo da magia os elfos as fadinhas os construtores da natureza os que cuidam da natureza e criam as árvores cuidam delas então nós temos construtores de corpos então construtores de corpos que criam padrões onde a consciência poderá se projetar em novas realidades então a abdução é um acordo feito no nível da consciência no nível em outro véu no nível de realidades paralelas onde outras versões de você existem e são pegas essas amostras de várias versões de você para conseguir ter as variantes de um mesmo personificado ele vai se abduzir em várias realidades para que se possa saber o padrão para criar uma elevação um novo padrão para um ser melhor para que esta mesma consciência esta mesma mente possa experimentar alguma coisa melhor então a abdução o padrão da abdução parece ser ruim mas na verdade através do que acontece via Grace é uma criação de matéria novos corpos novos mundos onde nós mesmos vamos experimentar melhores civilizações perfeito muito legal infelizmente pessoal a gente está nos nossos momentos finais eu queria pegar o contato do livro da Maria que a Maria tem três livros escritos o Sol Negro tem o Sol Negro e a o Sol Negro da Sociedade Secreta do Rio e o Sol Negro a Cidade Secreta do Rio para adquirir os seus livros Maria passa seus contatos ok vocês podem entrar em contato comigo pela página do Facebook barra o Sol Negro Livro existe um canal no Youtube que se tudo junto se inscreve é o Sol Negro 11 que tem os meus vídeos lá esse aqui vai passar para lá também vocês podem também conhecer uma outra página minha que é www.mariapereda.com.br onde tem muito trabalho também de cursos e dados fantásticos sobre seminários webinários que estão sendo colocados lá então obrigada pessoal e muito legal os livros vale a pena você você comprar com certeza você tem na tua página né Maria? isso tem perfeito bom pessoal gratidão até o próximo Enigmas gratidão Maria até o próximo Enigmas pessoal tchau e aí e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal